Surfato e magnésio E é o seguinte Quando você faz surfato e magnésio Toda vez que você faz magnésio, ele tem um antílogo E já não aproveita o momento Para falar da intoxicação Porque tóxicos é um dos tênis Da paródia respiratória Os H3, a gente começa tarde Tóxicos é um dos tênis Entende? E resolver a intoxicação é resolver o antílogo Exemplo Tem uma tabela na MLS Que tem os antílogos Tem como irmãos adultos? Difícil Mas há um curso para você É muito conhecido Antílogo para a narcótica Morfina, Fentamil, Peridina Morfina, Naloxona O Naloxona Que é o Narcan Então intoxicação no Probióides Eu uso Narcan Que é o Naloxona Então para ser intoxicado com Morfina, Fentamil, Peridina Heroína Eu uso Naloxona Intoxicação por Paracetamol Se usa Acetilcisterina Intoxicação por Betacropriador Propanolol, Atenolol, Metoprolol Se usa Glucamol Intoxicação por Intoxicação por Fosforados Organocosforados E carmonares Se usa Uma droga chamada de Atropina Repito Intoxicação por Ovióides Atropina Intoxicação por Atropina Intoxicação por Paracetamol Se usa Acetilcisterina Estou dando 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 Intoxicação por Costurado Ode Inoxicação por Oradão Usando Incas . Mas Carmonares ao campo Se usa uma droga chamada de fumazelino. Intoxicação por beta-boqueador, copoleide, etropanol, aquetol, metoprolol, se usa o glucagon. Intoxicação por sulfato, magnésio, se usa uma droga chamada de gluconato de cálcio. O sulfato magnético pode ser utilizado para a convulsão na chuvia. Pode ser utilizado para asma grave, porque é muito relaxante. E o glucagonato de cálcio, que é o sulfato magnésio, também ajuda a corrigir a hipercalemia. Lembra que eu falei desse? Que é massa. Sabe por quê? Porque o CRP é um ensino médio. Quer ver? Ó, química, química. Lembra química? Lembra lá? Tabela velhosa, porque ele é um A. Tirando hidrogênio, né? Que não é um A, né? Aí eu tenho 8. Li na casa de Rubens coisas de tartãs. Não é os elementos? Dois A, metais apaginos terrosos. Belírio, magnóia, casu, funcionou, barato. Só para você entender. Claro, não dá tempo de explicar estruturalmente a química. Mas para você entender, olha. Ó o contato, magnésio e cálcio. O raio da química é parecido. O NOX é mais dois. Eles brincam, eles são competitivos nas paradas boas. O cálcio contrai, magnésio e relaxa. O cálcio é importante no botão sináptico. Para a descolarização e para poder liberar o botão, o que? O neurotransmissor. Se o cálcio faz, o magnésio é o que? Bloqueia. Entende? Então, quando tu faz magnésio, ele compete com o cálcio. Por isso que é chamado de, na farmacologia, antagonismo competitivo. Eu jamais sentei mais. Por isso que eu digo. Urgência e emergência é muito mais do que, simplesmente, colocar o próximo tal e fazer rolar o meio.